Oi e aí galera seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo aqui galera vou ensinar vocês como baixar Free Fire no iPhone beleza para você está baixando Free Fire galera que que vocês vão tá fazendo e vocês vão ter que entrar na App Store a App Store galera é a loja de baixar aplicativos oficial do iPhone para quem não sabe é esse aplicativo azul aqui ó tá vendo ó tô mexendo ela é a loja de baixar aplicativos oficial do iPhone todos os aplicativos tem que baixar por ela eu tô aqui na App Store na loja de baixar aplicativos oficial do iPhone vocês vão vir nessa lupinha aqui no canto direito aqui embaixo tá vendo ó vai clicar aqui nos jogos apps artigos e mais vai estar pesquisando pelo Free Fire o Free Fire galera ele já apareceu aqui ó como vocês podem ver vocês clica aqui ó para eu tá instalando eu vou é só eu clicar em cima dessa nuvem com a setinha para baixo galera galera que que significa essa nuvem com a seta para baixo significa que eu já tinha esse jogo instalado antes e eu posso instalar novamente beleza se ele tiver escrito obter igual esse jogo aqui por exemplo ó significa que você nunca baixou ele no seu iPhone nessa conta sua do seu iPhone né e se tiver escrito obter só você clicar em cima de obter que ele vai tá pedindo para você confirmar com sua senha digital ou Face ID dependendo do modelo do seu iPhone aí vocês confirma aí tá tudo certinho beleza e é só isso galera eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí deixa o like aqui no canal e até o próximo vídeo